Flores são como amizade, dadas com mais sinceridade E alma quando se ex, nós já estamos com a carne morta Boca morta, alma morta e mente calma Calma da alma se alimenta das energias, das sensiosas flores E da movimentação de pessoas desconhecidas E boa e bela ação de falação do esperso cego do bom amigão Lindas paisagens limpam a alma com respiração De quem amou e ama seu amor Em sentido com solitário mistério Te abraçar é como respirar o ar E tomar água doce e mais cativante Que suas lágrimas que me chamem a calma Encanta minha alma com sorriso que parece com um amado beijo Muitos abraços pra terminar a história do final de ano Abraços sem amassos e doente com sua morte Dando cairnhos de lado Me dá energia positiva Ao ter seu mundo vivo Quando acordo nos sonhos vivos Com gosto de vida Ah, ah, de amor Ah, oh, com gosto de vida Sabor sexual das narigas Sossego de ver sua carinha linda Ao viver amando e tomando banho Nas nuvens lindas Murmura junta me encantando Na cantiga sozinha Em conjunto da nossa saída Em breve eu voarei ao mundo novo Com folhas limpas e águas unidas Meu sossego é a calma bem-vinda Quando de azul a tinta pinta A sua camisa com vento e vantania Que sinta alegria ao ver a sua voz limpa Em companhia das pessoas mais bem vestidas E sabidas da boa convivência A sua camisa com vento e vantania F perder som? Folhas e alma Ó, 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 ó Folhas e alma Ó, ó, ó Essa música que euvalrato Em contato dia 11 de dezembro do ano passado Que era o ano 2015 Mas eu creio essa música É... Cantando... Tudo isso que cantei agora Pelo menos tudo que falei Foi cantado pela primeira vez hoje Que hoje é dia 21 de setembro de 2016 Hoje é quarta-feira Meu nome é Giaje, Cristiano Maiuza Essa música precisa ficar somente por mim Meu nome é Giaje, Cristiano Maiuza Tenho 31 anos de idade Sou vegetaliano como carne, como peixe Eu dei um mel, com mel, não tomo café Não tomo nenhum tipo de bebida alcoólica Nunca fiquei bíbrido em toda a minha vida Tenho mais de 11 anos de vegetaliano Sou vegetaliano desde 2004, quando tinha 18 anos de idade Flores e alma Flores são como amizade Dados mais com sinceridade Ei alma, quando os seres Nós já estamos com a carne morta A boca morta A alma morta E mente calma Calma da alma se alimenta Das energias As sensiosas flores E da movimentação de pessoas Desconhecidas E boa e bela ação De falação do esperto Sossego do bom amigão Lindo as paisagens Limpo a alma Com respiração de quem amou e ama seu amor Ante sentido Com um solitário mistério Te abraçar é como respirar o ar E tomar água doce e mais cativante Que suas lágrimas que me chama E a calma E a calma encanta a minha alma Com um sorriso que parece com um amado beijo Muitos abraços para terminar a história do final de ano Abraços sem amassos e doente Com sua morte dando carinhos de lado Me dá energia positiva ao ter seu mundo vivo Quando acordo nos sonhos vivos com gosto de vida Te amo com gosto de vida Sabor sexual das narigas E sossego de ver sua carinha linda Ao viver amando e tomando banho Nas nuvens lindas Mamura junto a mim cantando na cantiga Sozinha em conjunto da nossa saída Em breve eu voarei ao mundo novo Com folhas limpas e águas unidas Meu sossego é a calma bem-vinda Quando de azul a tinta pinta Sua camisa com vento e ventania Que sinto alegria Ao ouvir sua voz limpa Em companhia das pessoas mais bem vestidas E sabidas da boa convivência Flores de alma Flores de alma Ei alma Ei alma Ei alma Minha alma te ama Henrique Pessoa Eu até te beijaria você Com um corpo sem vida Te amarei por toda a vida Te amarei por toda a vida E sentirei o seu sabor Que me traz o gosto da vida E que me enche de alegria Por ter você diante do que mais me faz E ser um alguém E ser um alguém que Pode sentir O que me traz A paz na alma Flores e alma Te dou Eu como Paz Do coração Quero ver você Com gosto de vida Quero ver que você Está com a alma viva E que Pessoa Te amarei até quando tiver Com a alma caída Mas eu quero mais Eu quero mais É me alegrar É me alegrar Com a sua presença Que me traz A paz E a vida Muito bem Concedida Que me traz A melhor saída Daquilo que me enche de alegria Nanananana Oceana Que com vida Foi o que trouxe Um grande sabor De cheio de calor E cheio de amor Mas quando morreu Tudo esfriou E deu também É outro jeito De ter outro tipo de amor Tanananan 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 Tan... Mas não deixou De amar Mas nunca mais Ele viu 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 a sua alma viva Mas nem assim Ele deixou Que tudo Acabasse O que estava Com o seu amor No seu coração Que enchia de emoção Então Ele foi E então Deu Deu Deu, deu, deu o seu último beijo Então foi que ele viu a alma morta Então ele foi lá e beijou Ou será Que as flores também são Como partes do amor De quando a alma está com vida Ele está A dar essa alegria Pois, mas quando ela murcha Ela, 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 ela esfria Mas então a única saída É dar o seu último beijo E a sua despedida Eu quero mais Em pessoa É o que meu coração Tanto satisfaz É a vida Tanto Com a alma Que traz alegria Quanto a alma morta Que é do descanso Eu do último beijo Que então beijou Então viu Que o amor Que o amor Que o amor Foi tão forte Que então ele sentiu Que poderia Para sempre Nunca esquecer Do amor Do amor Do amor Do amor Que seu coração Que seu coração Tanto Fez O melhor O melhor Que pôde As suas grandes fantasias E lembranças Cheios de alegria Hoje é dia Primeiro de outubro de outubro de 2016 É a segunda vez Que eu canto essa música Mas foi criada em 2015 Ano passado No dia 11 de dezembro de 2015 Mas foi criada a música Para a playa francesiana Em setembro de 2016 Mas hoje eu canto segunda vez Que é primeiro de outubro de 2016 Hoje é sábado É isso aí, essa música pra dizer é ficar assomente por mim, meu nome é Giliad, que se tá no meu uso, tenho 31 anos de idade, sou estaiano como carne, como pês, eu tenho mel, não tomo café, não tomo nenhum tipo de bebida alcoóica, nunca fiquei bêbado durante toda minha vida, tenho mais de 11 anos, sou estaiano, sou estaiano em 2004, quando tinha 18 anos de idade, nunca fiquei bêbado durante toda minha vida, é isso aí. Flores são como amizade, dadas com mais sinceridade, é alma quando seis, nós já estamos com a carne morta, boca morta, alma morta, e mente calma, calma da alma, se alimenta das energias, das sensiosas flores, e da movimentação, de pessoas desconhecidas, e boa e bela ação, de falação dos pés sossego, do bom amigão. Lindas paisagens, limpam a alma, com respiração, de quem amou, ama seu amor, em sentido com solitário mistério. Te abraçar, é como respirar o ar, e tomar a água, doce e mais cativante, que suas lágrimas, que me chamem a calma, encanta minha alma, com sorriso que parece com um amado beijo. Muitos abraços, pra terminar a história, do final de ano, abraços sem amassos, e doente com sua morte, Dando carinhos de lado, me dá energia positiva, ao ter seu mundo vivo, quando acordo nos sonhos vivos, com gosto de vida. Ah, de amor, com gosto de vida. Sabor sexual das naricas, sossego de ver sua carinha linda, ao viver, amando e tomando banho, nas nuvens lindas. Murmura junta-me cantando na cantiga sozinha Em conjunto da nossa saída Em breve eu voarei ao mundo novo Com folhas limpas e águas unidas Meu sossego é a calma bem-vinda Quando de azul a tinta pinta A sua camisa com vento e vantania Que sinta alegria ao ver a sua voz limpa Em companhia das pessoas mais bem vestidas E sabidas da boa convivência Voz e alma 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 Como amizade, dados mais com sinceridade. E alma, quando os seres, nós já estamos com a carne morta. A boca morta, a alma morta. E mente calma. Calma da alma se alimenta. Das energias, das silenciosas flores. E da movimentação de pessoas desconhecidas. E boa e belação de falação do esperto sossego do bom amigão.